Então, o que que é o fanqueiro? Teve uma época que eu fiz um vídeo comparando roqueiro e funkeiro. E aí eu falei bem dos funkeiros, né? Falando, pá, e zoei os roqueiros. E daí, tipo, os roqueiros tudo querendo me odiar, me matar, falando que ia fazer macumba pra mim. Os roqueiros? É, dá uma treta. Nando Moura? Nossa. Até quando? Nando Moura? Existe essa pessoa? Existe, existe. Quem é o que tem um cabelão? Que só fala mal de todo mundo. Pra ele nunca nada tá bom. É. Ele tem quantos anos? Ah, deve ter idoso, né? Uns 80. Não, deve ter uns 30 e pouco. Ah, não sei, é tudo acabado. Vamos crescer na internet? Ele é um roqueiro evangélico que é quase que tá... Ele é evangélico? Ungido. Ungido? Sim, Bolsonaro, ele. Ele é? É. Da bancada conservadora da puta que pariu. Só quer fazer no vídeo, cagando os outros.